Bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, nós vamos colocar 16 colheres de leite em pó no liquidificador, tá bom? E agora vamos colocar 10 colheres de açúcar. E nós vamos acrescentar 4 xícaras de água na receita, tá? Aqui marca 2, então são 2 copos desse. Aqui é a marca. E nós vamos acrescentar na receita 3 ovos, tá? Só que nós vamos peneirar as gemas, porque essa pelinha que fica em volta da gema, que mantém ela redondinha, é a que dá o gosto de ovo, que o pessoal reclama no pudim. Às vezes, come aquele pudim e fala, ai, tá com gostinho de ovo, mas é por causa dessa pelinha. Então, nós vamos peneirar ela e eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Bom, para peneirar as gemas, o certo seria usar uma peneirinha dessas aqui. Só que o furinho dessa peneira é muito pequenininho, então demora muito. Então, o que você pode estar usando? Uma escumadeira pra poder peneirar os ovos, né? As gemas, no caso. Olha lá, eu coloquei as gemas em cima, tá vendo? Você estoura as gemas com uma colherzinha e espera escorrer lá dentro, que em cima vai ficar só as pelinhas, tá? Não fica mexendo com a colher, porque na hora que você mexe, você aperta e faz essa pelinha passar pelo furo. E aí, não vai adiantar nada você ter peneirado. Então, coloca a gema e vai ficar escorrendo a parte líquida e a pelinha vai ficar aqui em cima, tá bom? Pronto, agora ficou só a pelinha. A gente tira. E estão lá nossas gemas peneiradas. Agora a gente acrescenta as claras que a gente tinha separado. E agora, nós tampamos e vamos bater. Bom, gente, agora, depois que você bateu, você pode até colocar um pouquinho de maisena junto. Porque tem gente que gosta de colocar pra poder endurecer mais rápido. Eu não gosto porque eu acho que fica meio pesado o pudim, né? Então, depois que você bateu, você coloca na forma e você vai pegar uma panelinha que encaixe pra poder começar o banho-maria. Eu gosto de colocar um papel alumínio por cima do pudim, aqui na forminha, né? E deixar meio aqui rasgadinho. Pra ajudar a segurar mais o calor dentro da forminha, né? Pra fazer mais rápido. Você pode fazer a calda primeiro e deixar a calda por baixo do pudim, né? Você coloca a calda primeiro e depois derrama, mistura o pudim por cima. Mas eu prefiro fazer a calda depois, tá bom? E aí eu vou colocar ele ali na panela pro banho-maria. Que é a parte que todo mundo adora fazer banho-maria, né? E depois eu vou fazer a calda. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Bom, enquanto o nosso pudim está lá fazendo, a gente vai fazer a calda. Você pode colocar duas xícaras de açúcar, tá? Na panelinha. Coloca o açúcar primeiro. Se você quiser fazer menos calda ou se você gosta bastante, eu sempre fazia calda extra que eu falava, né? Porque eu gostava bastante de calda. Então, você coloca primeiro o açúcar. Você pode dar uma molhadinha, colocar só um pouquinho de água nele. Vou clicar aqui. Só pra ele dissolver um pouquinho mais rápido. Sempre que eu fazia a calda, ou ela ficava amarelinha e empedrava, ou ela ficava no ponto de calda, mas ficava muito branca. Ela ficava meio transparentinha. Então, eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço agora a minha calda pra não ter erro, tá? Então, primeiro aqui eu vou deixar o açúcar queimar um pouquinho. Não é ficar preto, tá, gente? Dá uma queimadinha pra ele ficar amarelinho. Você vai ver que ele vai começando a ficar mais amarelo até ele chegar na cor que você quer. Bom, gente, aqui você vê que ela ficou bem vermelhinha. O que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar água dentro dela. Você vai falar, água, você é doida? Vai sair um fumaceiro, vai virar aquela coisa... Sim, gente, vai fazer um barulhão. Vai parecer que o mundo tá acabando. Mas não se preocupe que eu já fiz isso antes. Eu sei que dá certo, tá? Então, a gente vai colocar um pouquinho de água. Deixa eu apagar aqui esse fogo de cá. Tá parecendo um vulcão. Tá parecendo um vulcão. Só ir pondo as poupinhas pra não assustar, tá? Colocou, você viu que ela vai ficar bem vermelhinha, a água. E às vezes, no fundo, vai empedrar um pouquinho o açúcar. Só que agora a nossa calda tá na cor certa, porém, ela tá líquida. Então, nós vamos acender o fogo e vamos esquentar ela de novo pra ela engrossar e ficar no ponto certo. Bom, eu coloquei no fogo. E agora, a gente vai esperar ela engrossar um pouquinho, vai evaporar um pouco dessa água. Dá uma mexidinha no fundo pra ir soltando a parte que ficou durinha, ó. Ela vai derreter de novo, tá? Aí você vai me perguntar aí, como eu sei que tá no ponto, Gabi? Você vai fazer o seguinte, pra saber quando a calda tá no ponto ou não. É que eu acabei de colocar, então, com certeza, ela não está no ponto. Mas você vai pegar um pouquinho da calda e vai pingar ela numa superfície fria. E vai esperar um pouquinho. Pra não queimar o dedo, né? E aí você vai passar a mão. Aqui, você vê que ela tá líquida, ó. Tá água ainda. Então, ela não tá no ponto. Porque se você pegar aqui pela colher, levantar e você ver que ela tá esticando, tudo. E você achar que tá bom nessa hora de desligar, ela vai ficar dura. Então, ela tem que tá um pouquinho mais mole aqui. Porque na hora que ela esfriar, ela vai mostrar que ela tá naquele pontinho de calda, parecendo um melzinho, tá? Bom, enquanto tá fervendo, não se esqueça de ver se tem água ainda na panela do pudim, tá? No banho-maria do pudim. Porque às vezes acaba a água e se você não ver, vai ficar esquentando lá no fundo e não tem água. Então, você pode usar uma colherzinha, se sua panela tá muito certinha com a panela de baixo. E olhar por dentro como é que tá. Na minha, eu já olhei agora há pouco, tem água e até completei um pouquinho mais. Então, é bom você sempre ir colocando de pouquinho a água, né? Pra nunca secar completamente, senão você vai queimar seu pudim. E aqui, nossa calda ainda fervendo. Sempre vai fazendo aquela mesma coisa que eu falei. Pega um pouquinho, você vai ver que parece que tá bem líquido. Mas pega um pouquinho dela e coloca numa superfície mais fria. E dá uma esperadinha pra olhar nessa aqui que está fria, tá? Ó, ela ainda está líquida, mas ela já está menos líquida que essa parte de cá. Você viu que essa parte escorreu. Essa parte não escorreu, mas ela ainda tá muito molinha, tá? Bom, gente. Fui olhando aqui, ó. Você vê que aqui, quente, ela ainda parece estar bem líquida. Mas quando a gente pega um pouquinho, coloca aqui na superfície e espera. E dá uma esfriadinha. Você vê que ele tá grosso. Parecendo um melzinho. Então aqui eu vou deixar ele mais uns 2, 3 minutinhos. E já vou desligar que aí a calda já tá pronta, tá? Ela fica da cor certa, porque você queimou o açúcar antes. E aí você deixa ela dar o ponto que você quer. Se você quer uma calda mais durinha, você deixa mais um pouquinho. Se você gosta dela mais líquidazinha, você pode desligar. Bom, gente. Esse pudim, ele é diferente do pudim de leite condensado, que é o que minha irmã ensinou na outra receita. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Como esse pudim é feito com água e o leite em pó, se você espetar o garfo nele, você vai ver que muitas vezes ele vai sair limpinho. Então, no de leite condensado, aquele pudim, você espeta o garfo. Se sair sujinho, é porque ele não tá pronto. Se sair limpinho, é porque ele já tá bom. Aqui, não. Então ele vai sair limpinho, porque ele é feito de água. Então praticamente vai limpar o seu garfo. Mas ele, às vezes, não está no ponto. Como que a gente faz pra saber? A gente vai dar uma chacoalhadinha. Estão vendo que o meio dele tá tremendo bastante? Deixa eu focar aqui. Então você vê que ele ainda está mole. O que você pode fazer é inclinar um pouquinho, se você ainda mesmo assim ficar na dúvida. E você vai ver que ele fez ali uns furinhos como se ele fosse desmanchar. Então ele não tá bom pra você tirar da forma e virar ele, tá bom? Então você pode esperar mais um tempo. Bom, gente. Deu uma hora e meia. Até o pudim ficar pronto, tá? O pudim de leite condensado demorou uma hora. Mas é porque minha irmã colocou a maisena. Então a maisena faz secar mais rápido. Só que eu acho que ele fica parecendo um mingauzinho duro quando você põe a maisena. Quando você não coloca, ele fica bem mais suave a massa dele, tá? Então é por isso que eu não coloquei, só que em compensação o banho-maria demora um pouquinho mais pra eu poder ficar mais sequinho, tá? Ó, aqui você vai ver que a gente dá aquela balançada, ele dá aquela mexidinha, mas nem tanto. E quando você vira ele, ele não abre aqueles furos na massa porque ele já tá meio durinho. Então, desligou o fogo. Então, nós vamos tirar ele daqui de dentro da água quente, tá? E vamos deixar ele esfriar um pouquinho, tá? Bom, gente, eu gosto de virar o pudim quando ele ainda tá um pouco morninho, tá? Então, eu deixo esfriar ele um pouquinho depois que eu tirei do banho-maria. E depois que eu vejo que ele tá morno, você pode colocar a mão que não tem problema de queimar. Eu viro ele na travessa que eu vou colocar, tá bom? Então, nesse caso eu vou fazer aqui nessa bacinha porque eu tô sem pratinho em casa. Mas eu não tiro a forma, tá? Eu só viro ele. Eu vou virar ele e vou colocar na geladeira. Nessa hora que a gente sabe se deu certo o que a gente fez ou não. Então, eu vou segurar o pudim. Bom, aí eu coloquei na geladeira ele um tempo ainda com a forma, tá? E agora eu vou tirar pra ver como ficou. Ha! E agora a gente coloca a calda. Hum! Ele é meio branquinho mesmo, tá, gente? Que é por causa do leitininho. Que ele não fica tão moreninho. Prontinho, gente.